Meu nome é Rafael Sartori Meu nome é Edmo Sereno Nós somos da Startup Curso Novo Estamos participando da edição Campinas E a Curso Novo é um canal de conteúdos online Nós somos uma startup que está buscando criar e oferecer para os nossos alunos uma experiência de aprendizagem eficiente e estimulante na internet A Curso Novo adoramos o programa, os mentores fizeram uma super diferença na nossa modelagem do negócio, na validação Está sendo uma experiência muito rica de aprendizado, de convivência com pessoas mais experientes que passaram por esse processo mentorando outras empresas Então a gente está adorando e é um processo fundamental para o início e para a startup conseguir encontrar o seu caminho São muitos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a conexão e o cenário que esse programa oferece para que as startups do ecossistema de Campinas e agora também de São Paulo e de outras cidades essa união, essa experiência, esse compartilhamento para a gente foi fundamental porque até então a gente não tinha participado de um programa nenhum então através desse programa a gente conseguiu conhecer startups que às vezes tem net, tem alguma coisa parecida tem sinergia, passam pelos mesmos problemas enfrentam desafios parecidos então até a união que veio através do programa ela se expandiu para outros meios a gente costuma conversar com esse pessoal direto para conseguir crescer cada vez mais no nosso negócio e o impacto mais profundo para a gente foi principalmente entender qual que é o processo de desenvolvimento da startup nessa fase deixar de um modo científico para a gente trabalhar todas as dúvidas as incertezas que a gente tem que a gente precisa validar então saber desse processo conhecer as pessoas certas compartilhar as experiências com outras startups para a gente foi fantástico eu adorei, eu achei as pessoas que estão aqui fodas as ideias são fodas o ambiente aqui é muito gostoso é uma troca muito intensa é muito gostoso você encontrar pessoas que estão na mesma situação que você estão buscando um sonho cheio de incerteza mas todo mundo ali com uma garra com uma vontade de fazer acontecer muito grande as pessoas compartilhando informações gente aprendendo com erros e acertos de outras pessoas a convivência com mentores, com pessoas que estão em aceleradoras empresas que já tem um sucesso grande no mercado é uma experiência riquíssima a gente diria que você tem que estar aqui você tem que fazer tudo que for possível para entrar nesse programa você vai entrar no processo de fazer o pitch se apresentar então dá o máximo de si esteja presente em 100% do programa não falte em nada aproveite todo como eu falei, o ecossistema que vai ser criado ali entenda que vai exigir muita dedicação muito suor então já esteja preparado para isso e assim, aproveite porque é um tempo riquíssimo de aprendizado de crescimento onde você vai se questionar você vai às vezes vai derrubar algumas ideias que você tem mas é tudo para o seu crescimento é tudo para você conseguir acelerar o seu negócio todas as verdades serão contestadas você vai perder noites de sono mas vale cada segundo esse estresse do momento que vem um crescimento muito grande a partir disso aí para o seu crescimento vai derrubar Obrigado.